A partida vai iniciar, bola rolando no clube do servidor, 16 minutos de atraso por conta do atraso da ambulância, mas bola rolando no clube do servidor em Arapiraca. A partida vai iniciar, bola rolando no clube do servidor, 16 minutos de atraso por conta do atraso da ambulância, mas bola rolando no clube do servidor. A partida vai iniciar, bola rolando no clube do servidor. A partida vai iniciar, bola rolando no clube do servidor. A partida vai iniciar, bola rolando no clube do servidor. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vem aparecer para o cara, velho! Volta para a tua, Fernando! Esse carro é ruim! Ligou, Fernando! Bora, Fernando! Bora, Fernando! Acalnotaram! Domingos do Blof São Tomás Daíra Bahia Tá bom! Hills isense A CIDADE NO BRASIL 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 0 a 0. 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 0. 0 a 0. 0. 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. 0. 0 a 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 0.0. 01. Poxa, é o Beto, ó Beto, viada! Toma aí, era pra dar um croca aí. Era pra tu tirar de uma tapa na cara aí, o meu foi progredido esse ano. Eu quero que você não me dê até o domingo. Não, a faixa, a faixa eu não quero não, cai pé, essa é demais. Pode dar, toda a ação, se você pegar, você chuta assim. O cara tá na bola, tá aí definindo a bola, rapaz. Não, não, a faixa, a faixa eu não me dê até o domingo. Tira esses dois, esse bote! 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 Tira 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 esse bote! e aí o o o o o Mas que isso é, seu filho da puta! Filha da puta! Deu amarelo que tem nada esse porno! Tô rapariga! Fernando, como não dá pra tocar, chuta por gol, arrisca! Não tem nada que perder agora não, peraí! Se eu cair é pra acolher e fazer gol, não é pra fazer falta não, caralho! Quer viu? Deu uma pisadinha, foi pegada lá! Pum! É, é que deu de novo, meu, homem. Não tá, né? Vamos, vamos com a gente aqui que não se perigame! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, meu Deus, beleza. A CIDADE NO BRASIL 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 GOL DO M10 GOL DO M10 M10 abre o placar aqui no estádio No clube do servidor em Arapiraca Agora M10 1-0 para o Flamengo do Ipiranga Vão marcado aos 9 minutos do segundo tempo nants do bichang Não dá pra pegar Vai tomato É, né? É bom demais É verdade E também, esse ponto de dano não é um pessoal de ficar no seu pé. Talvez você fale nasquisa correta, né? É raro, tá chegando a essa mulher lá na rádio. E eles encontram assim, é rápido. O salário é inteiro. Cadê assim, todo mundo vai dar o seu salário? Ah, tá. O salário também me chamou pra fazer parte da equipe lá da Palmeira. Ah, não sei o que é o meu Deus. O salário também me chamou pra fazer parte da equipe lá da Palmeira. Eu sei o que vai vir. Eu sei o que vai vir. O salário também me chamou pra fazer parte da A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá, a gente parece um novo domingo, criado em transporte, né? E era pra me ter feito isso, era pra me ter feito com ele aí. E esse ano, ele me ligou do posto, então a gente sempre trabalhou juntos, nos deputados. Aí eles fizeram e eu não fiz porque eu tava em outras autoridades, até na Rádio Mestre, eu não tenho sentido, tem que poder fazer isso também. E aí Sim. Aela está a mesma força. A CIDADE NO BRASIL 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 0 para o Flamengo do Ipirê 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 0 para o Flamengo do Ipirê